Que Ilha Bela é um paraíso? Isso você já sabe. Agora o que conhecer por lá? Cachoeiras, pontos secretos, praias lindas. Às vezes fica difícil decidir, né? Então, pra isso. 5 praias incríveis de Ilha Bela, parte 2. É isso que a gente vai te mostrar hoje. Eu sou o Léo e esse é o Trips e Jobs. Bem-vindos! Olha, a gente já fez a parte 1. Vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, bora lá com o Trips e Jobs. Começando com a Praia de Castelhanos. Um paraíso de Ilha Bela. A Praia de Castelhanos é muito conhecida por esse formato de coração visto de cima. Ela fica no lado leste da ilha e é um pouco diferente das praias urbanas de Ilha Bela. A praia é muito grande e afastada do vilarejo. Ou seja, sem sinal de internet, telefone, nada. Mas há estrutura com quiosques e restaurantes. Pra chegar até lá, são dois caminhos. Um é de carro, pela Mata Atlântica, um visual muito legal. Mas atenção, tem horário certo pra ir e horário certo pra voltar. Já que o caminho é bem estreito e não passa dois carros de uma vez. Uma outra forma é ir de embarcação. A Praia de Castelhanos possui uma alta incidência de borrachudos. Então, prepare e leve seu repelente. Nós recomendamos o Citro Ilha, que é o que tem melhor efeito contra os borrachudos. Eles vendem na própria ilha. Se você quiser saber mais como é o passeio pra esta praia, tem um vídeo completão aqui no canal. Link na descrição. Indo agora para o sul da ilha, vamos conhecer a Praia do Veloso. Essa é uma praia que costuma ficar bem mais de boa. Mais tranquila, ideal pra quem quer sossego e, claro, muita beleza. Vale lembrar que não há quiosques ou restaurantes nessa praia. E ao lado da Praia do Veloso, fica a Praia do Curral. É uma praia bem badalada e é a próxima da lista. Se você curte um agito, então a Praia do Curral é a sua praia, literalmente. Música, animação, hotéis, quiosques e a badalação da praia. Ela é geralmente frequentada pela galera mais jovem, mas também é legal pra família. É uma praia muito bonita e também nós gostamos bastante de conhecer. É muito comum também a galera curtir um pôr do sol por lá. Tá aí, ó. Não preciso nem explicar, né? Música, animação, hotéis, quiosques e a badalação da praia. Vamos agora para o norte da ilha. Bora conhecer a Praia do Pinto. Ela é mais frequentada por moradores. Possui uma estrutura simples de quiosques. Pra você que gosta de sossego, essa é uma praia bem bacana pra passar o dia. Música, e pra fechar essa lista, Praia do Viana. Essa é uma das praias que mais gostamos de visitar. A Praia do Viana é super charmosa, com uma estrutura bem legal de quiosques e restaurantes. Música, ela também fica na região norte da ilha e geralmente é mais frequentada por famílias. A Praia do Viana fica próximo da vila, então se você estiver por ali, vale a pena dar uma passadinha na vila também. Música, e pra fechar essa lista, Praia do Viana. E pra você que assistiu até aqui, eu vou te dar um bônus. Conheça agora a piscina natural de Ilha Bela. Mas já, presta atenção também que vale a pena você se ligar na maré, tá? Vá na maré baixa. Pra chegar na piscina natural, você precisa fazer uma trilha em meio às pedras. Pra quem tem dificuldade de locomoção, não é uma boa. Não é de difícil acesso, mas pra subir as pedras ali, você tem que ter um jeitinho. Música, e pra fechar essa lista, Praia do Viana. Bom, vale lembrar também que a piscina natural fica no lado sul de Ilha Bela. Resumindo, Ilha Bela é dividida praias do Norte e praias do Sul. Aqui em nosso canal, tem as melhores praias tanto do Norte quanto do Sul. Esse foi o vídeo. Se você não viu a parte 1 ainda, o link tá aqui na descrição, dá uma passadinha lá. Assim como outros passeios de Ilha Bela que a gente fez. Tá tudo na descrição, beleza? Aproveite pra se inscrever no canal, segue a gente também nas nossas redes sociais, Trips e Jobs, valeu e boa viagem pra Ilha Bela. Música, e boa viagem pra ele. Música, e boa viagem pra ele. Música, e boa viagem pra ele.